né, mas galo na mão eu nunca vi, tá carregando esse armário ali nas costas, eu vim trazendo nas costas, andei quatro carteirão com armário nas costas, né, eu andei quatro carteirão com armário nas costas, aí eu colhi nas costas, aí na hora de eu abaixar ele, a porta dele bateu na minha mão, olha o galo que ficou, eu já vi assim, galo na cabeça, mas galo na mão, né, a outra mão, a outra mão normal, tá vendo? a outra mão é normal, né, olha o galão que deu, deu um galão, eu já vi galo na testa, mas galo na mão, eu tava carregando aquele armário, tava carregando o armário nas costas, eu andei mil metros com ele, aí o, na hora de eu abaixar o armário, eu sozinho carregando, né, andei quatro carteirão com armário nas costas, aí na hora de eu abaixar esse galo, né, eu já vi galo na testa, mas galo na mão, galo na mão, nunca vi, não, né, olha o galo na mão, a outra, ficou feio demais, ficou feio demais, a outra, a outra mão normal, tá vendo? olha o tamanho do galo, aí eu coloquei álcool, né, exercitando, pra voltar ao normal, né, olha o galo, o tamanho do galo ficou, ficou feio o galo, né? é isso que eu falo, a gente tem que prender, primeiro socorro, né, agora a moça, a moça, ela caiu, aí ela tava praticamente morta no chão, eu peguei o pescoço, eu coloquei o pescoço no lugar, ela voltou à vida, né, se fosse esperar o SAMU, até o SAMU chegar, até o bombeiro chegar, ela já tava morta, né, e o sangue dela foi esquichão, eu entanquei o sangue dela quatro vezes, porque a pessoa tentava, a pessoa tentando fazer socorro, colocava a compressa de giro, derretia, aí sangrava de novo, e eu entanquei pela quarta vez, então quer dizer, a gente tem que aprender, eu tô mostrando a vocês, aí eu passei álcool, né, fiz massagem, passei álcool, né,